A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL O que nós não temos mais um avantage a apreciar. A presença do Matomé é solicitada. Porque os amigas também precisam participar normalmente. Os barons também deveriam organizar uma porta de governo em se associar à ministérios da Féjicis, para que seja interagirmente para a família judiciais. E no caso da metia, o baron se expirera de suas questões da Féjicis. Senhor ministro da Justiça, o direito de nome, Gab Castor, o baron me felicita por ter sido citado. O baron se diz disponível para organizar uma porta de governo aos quais o ministro da Justiça será associado. Então, pelo nome do baron, o que eu tenho a dizer, e eu vou agradeço todos, uma vez mais, por ter assistido pelo baronho, ao interesse da Féjicis. Eu vou agradeço. Obrigado. 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 M. os chef de jurisprudência e do parquê. Honorable convidência em vos grades e qualidades e competentes. Não é por que eu prenei a palavra aqui. É no bureau de M. Gartherson que isso foi improvisado porque ele disse que os advogados não precisam de apresentar um discurso estruturado que está naturalmente o mesmo da palavra. Isso me permite me rejumir de l'organização de esta jornada que o lançamento oficial intervém à presente. J'avoue que quando eu recebi a convidência do Gare de Sceaux, eu estava particularmente encantado porque a couture de dizer que a justiça é um limite. J'espère que l'organização de esta jornada permettra de briser ce limite entre les populations guinéennes ao nome das quais a justiça é rendu e esta majestueue instituição. Isso será l'occasion, à mon sens, de permitir aos cidadãos de s'intéressar davantage ao funcionamento de leur justice e de exprimer leurs préoccupations, tanto à Kouraqui que à l'intérieur do país. É l'occasion de lancer uma invitação aos cidadãos guinéens e de outros países guinéens. Eu digo que é essa l'occasion para esses cidadãos de procurar a conhecer a connetter o funcionamento de la justice. Car a justice é uma instituição que tem seu ritmo da opinião antiga terrorista, sobre a lato de a justiça. É uma oportunidade para os cidadãos de conhecer o mecanismo de funcionamento de a justiça através das duas jornadas que o departamento de a justiça a feita. E essas jornadas intervêm dentro de um contexto particular. Atualmente, há as assis nacionais em torno ao nosso país. L'expression da volonté política do CNRD, na sua texta, o colonel Mamadi Bouddhula, presenta a transição de seus estados. Então, nós não temos interesse a ratar essa ocasião. É por isso que eu também pediço ao ministro da Justiça de bem poder institucionalizar essas jornadas, para que elas possam haver um almoço uma vez por ano. M. o Ministro, eu não vou autorizar a palavra. Nós vamos dizer que os avocados abusam da palavra. Mas eu não vou poder analisar porque eu não sou o último intervenção. E mesmo que eu este último intervenção, eu vou poder analisar meu nome. M. o Ministro da Justiça, M. o Ministro da Justiça, M. o Ministro da Justiça e da Justiça e da Justiça, M. o Ministro da Justiça e da Justiça e da Justiça e da Justiça. Então, eu pedi, antes de terminar o meu propósito, aos panelistas de permitir que esteja uma reconcilia entre a justiça e a população miliária, em que, naturalmente, a justiça é rendu immancablemente, eu estime que esta jornada e duas jornadas serão des bases indébíveis na memória coletiva da Guinéa. Eu te agradeço. 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 justamente a justiça, para que as populações possam se desgracar e venirem para a justiça, pois elas são feitas para o Brasil e não contra o Brasil. Por isso, uma boa proposta. Pensar na socialização de essa jornada. Eu acho que isso é tombeu na boa hora. Agora, nós vamos fazer a palavra ao caso da S.O. da Justiça, que é ele que nos reuniu todos aqui. Desculpe. 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 Voi. Vamos lá. O que é o quão é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 M. o bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Guiné M. o concurso-general de la Cour d'Appel de Bonacruz M. o concurso-general de la Cour d'Appel de Cancan M. o agente judiciaire de l'Etat M. e mesdames les chefs de juridiction et de parquet M. e mesdames et messieurs les membres de la famille judiciaire M. e mesdames et messieurs les membres du personnel judiciaire et administratif M. le ministère de la justice et des droits de l'homme M. e mesdames et messieurs les membres de la famille judiciaire Je suis particulièrement ravi de participer à présent à la cérémonie de lancement officiel das Jornos Hortes Ouvertes sobre a Justiça que se derrubirão do 25 ao 26 de abril 2022 ao longo do tema Uma Justiça humanizada à l'escola dos justiciais. A satisfação é de tanto grande que vocês tiverem gostar de responder massivemente à l'invitação que vocês têm feito isso que, em esta fase de transição da nos países témoigne de a pertinência e de a atualidade do termo retenido para essa jornada e, mais exatamente, de todos os interesses que vocês achamam à l'instituição judiciais. En effet, se é verdadeira que a sociedade guiniana, como todas as outras sociedades modernas, a besoin de drogas para sua regulação e de a justiça, para arrancar soberanamente as lutas que nasce entre os justiciáveis, e, em dídanos de drogas, eles não demanem mais nem menos que os justiciáveis, a leur turn, a besoin de conerxer o drogas para a vigueur, assim que l'organização e o funcionamento da justiça. Outro-me-dire, em um contexto de transição que é a sido do nosso país, In a outra autoridade, a inscrito a justificação, a unidade nacional, o rastrimento e a retenido a paz social ao coração do seu objetivo, o que explique a Organização das Assises Nationais Jornos de Réalité e de Paraná, 28 de março ao 29 de março de 2022. En effet, l'éfrutement de justiça social, l'impunidade, l'exclusion, la gabagie financière, les multiples violations des drogues de l'homme qui caractérisent malheureusement l'histoire recente de nosso país explique principalement l'avènement de 5 septembre 2021, le Comité national de l'Ensemblement pour le Développement des CRD, sous le leadership éclairé du président de la Grandition, chef de l'État, chef suprême des armées, le premier Amadou Ndoubouyar. Cette action libératrice provenant nous est à la satisfaction de l'ensemble des forces vives de la nation, dont de tous les peuples de l'Union. À travers donc les assises nationales qui se veuillent participatives et inclusives, les nouvelles autorités du pays entendent asseoir dans notre pays les bases de l'unité nationale du raffermissement de la paix sociale pour une réforme en profondeur dans tous les domaines de la vie nationale. N'est-ce pas vrai, ainsi que l'a souligné monsieur le président de la République, que les populations ne doivent plus, dans notre pays, se regarder en chelins de paillants et ainsi être obligées de se tourner, de se détourner des tâches de développement que les interpellent en tant qu'artisans de leur destin. À l'évidence, il n'y a pas d'unité nationale ni de paix sociale sans une justice acceptée et surtout humanisée. Une justice humanisée, j'accorde de l'importance capitale à c'est elle, se veut être au service et à l'écoute des citoyens. Vous comprendrez dès lors, mesdames et messieurs, toute l'importance que j'attache aux journées portes ouvertes sur la justice humaine. L'objectif de ces journées est d'inciter les citoyens à venir constater eux-mêmes comment sont organisées les élections de leur pays et comment leur fonctionnement, comment elles fonctionnent, plutôt que de s'en tenir aux discours parfois caricaturaux de certaines personnes pour des faits inavoués. D'ailleurs, force est de constater que le public perçoit souvent très mal l'institution judiciaire, dont il ne comprend pas toujours sa manière de fonctionner. L'objectif de ces journées consiste aussi pour les chefs des juridictions et de paquets à réunir tous les professionnels de droit et le public de leur ressort pour débattre des points d'intérêt communs, puis à recenser les questions et recommandations pertinentes que formulent les citoyens à propos de la justice pour en faire la synthèse à l'intention du département. Le département, à son tour, fera la synthèse de l'ensemble des rapports qui se communiquera titulement au Frontier national des assidus. C'est une manière pour le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de contribuer efficacement à la réussite des assidus nationaux lancés par son excellent monsieur le Président de la République. L'exercice pourrait donc se résumer au message ci-après adressé aux citoyens du ressort de chaque juridiction du pays. Plutôt que de vous en tenir au cliché, venez vous-même vous rendre compte des réalités de la justice. Ces journées seront donc organisées le 25 et 26 avril 2022 aux différents lieux et heures indiquées par les chefs de juridiction et le parquet de leur localité. Je réclore ce propos s'il ne me restait pas à réitérer mes remerciements à tous ceux qui ont bien voulu honorer leur présence à la présence de Cérémonie. Les remerciements vont en direction de nos partenaires au développement, des ONG de défendre les droits de l'Homme qui ne cessent de faire la fierté de la justice dans l'ombre pour faire réunir notre maison de justice après que les citoyens guiniens aient confiance en sa justice. Surtout, j'espère que ces journées portes ouvertes sur la justice constitueront une véritable passerelle entre justice et justiciaire. Sur ces mots, je déclare officiellement lancer les journées portes ouvertes sur la justice. Que Dieu bénisse la Guinée, qu'il nous garde dans l'unité et dans l'unité. Sous-titrage Société Radio-Canada